Ah, se esse aperto fosse falta de dinheiro Horário de pico, ônibus lotado, trânsito parado Eu dava um jeito, mas esse é outro tipo de aperto Tá sobrando vontade, tá faltando coragem Não aguentei, apelei pra bebida Vou pedir arrego pra voltar pra sua vida Ah, é que eu tô com saudade, saudade nível hard Daquelas que bate, bate, arde mais que mete ou arde É que eu tô com saudade, saudade nível hard Daquelas que bate, bate, arde mais que mete ou arde É que eu tô com saudade Ah, se esse aperto fosse falta de dinheiro Horário de pico, ônibus lotado, trânsito parado Eu dava um jeito, mas esse é outro tipo de aperto Tá sobrando vontade, tá faltando coragem Não aguentei, apelei pra bebida Vou pedir arrego pra voltar pra sua vida Ah, é que eu tô com saudade, saudade nível hard Daquelas que bate, bate, arde mais que mete ou arde É que eu tô com saudade, saudade nível hard Daquelas que bate, bate, arde mais que mete ou arde É que eu tô com saudade, saudade nível hard Daquelas que bate, bate, arde mais que mete ou arde É que eu tô com saudade, saudade nível hard Daquelas que bate, bate, arde mais que mete ou arde É que eu tô com saudade É, 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 é